Gente, vocês vão se surpreender ao fazer esses doces, vamos para a recinta. O nosso doce aqui, gente, eu tenho aqui, senunga, ronga, gente, essa senunga aqui, para a gente estar preparando o nosso doce aqui, e esse doce, gente, serve, gente, que você vai se impressionar com o sabor desse doce aqui. Então, gente, eu raguei aqui 400 gramas de senunga do ralo grosso, gente, aqui a gente vai estar colocando aqui a nossa senunga. 800 ml de leite, 800 ml de leite, está colocando aqui. Deixa eu ver com uma colher de sopa de manteiga ou margarina, que você já está colocando aqui. Vou estar vindo aqui com 150 ml de açúcar. Aqui, gente, com duas colheres de sopa de castelo para a picada, está colocando aqui também junto. Com o nosso cardamomo. Aqui, pessoal, vou estar ligando o nosso fogo. E aqui, gente, a gente vai estar mexendo aqui, ó. Agora que a gente conseguiu desse doce aqui, você vai deixar ele reduzir, certo, gente? Você vai deixar ele cozinhando aqui e reduzir até ele ficar em ponto de brincadeira. Então, gente, quando você arrastar o seu fogo na panela, começar a aparecer o fogo na panela, esse desprender, gente, a gente sabe o cheiro que está isso aqui, gente. Já está reduzindo, a gente vai cozinhando ele até reduzir por completo, até chegar o ponto de brincadeira. Vê o cheiro aqui, tá? O nosso doce já está pronto, viu, gente? O doce tem que ficar assim, ó, gente. Bem sequinho, hein, gente? Bem sequinho, saindo, soltando do fogo na panela. Agora, gente, não deixa agarrar, não, viu? Ele já está pronto aqui. O doce, gente, olha aí que ficou bonito, gente. Gente, o ideal é que você coloque ele na geladeira, gente, que vai ficar um delicioso. Você pode estar servindo ele aqui, gente, com iogurte ou você pode estar servindo com queijo. Gente, esse doce fica maravilhoso, viu, gente? Olha, gente, como ele ficou bonito. Coloco. Olha, gente, como ele está. Lindo, lindo, ó, gente. Vamos estar experimentando o nosso doce aqui, ó, gente. Chega a passar de roda aqui, eu vou estar experimentando ele aqui pra vocês. Gente, fica muito bom, viu? Já experimentei na panela, gente, fica bom, viu? Hum! Não dá pra perceber, gente, nem que é senunga. Gente, faça esse doce que o senhor se surpreendeu, gente. Hum!